É uma meditação do ruído. Tem algumas pessoas que têm algumas dificuldades e chega até a ser um transtorno, que é a dificuldade com barulho externo. Ou seja, alguém, por exemplo, está comendo, mastigando perto de você, você fica extremamente irritado. Ou alguém abre um pacote de comida, de uma batata, também aquele barulho te tira do sério. Ou você está no cinema, alguém começa a comer pipoca e também você acha insuportável. Ou alguém começa a falar do seu lado, perto de você, alguma coisa, onde você não está inserido no contexto e você fica mais nervoso ainda. Então há esse transtorno e misofonia. E aí vale a pena a gente fazer uma meditação, porque ela funciona para você se libertar desse transtorno, ok? Mas é preciso praticar bastante. Então eu vou orientar vocês em uma meditação guiada com esse objetivo. Combinado? Pode ser? Para começar, quero que você fique à vontade. E aí mais de cara que você sente tranquilo, não é? Essa meditação, meditação do ruído, para eliminar, para ajudar você a diminuir o desconforto com... Obrigado, Ivano, com o ruído. Então primeiro vamos carinhar o corpo, beleza? Bora, Ivânia, ok? Então respira fundo, solta o ar. Inspira fundo, solta o ar. Você vai imaginar agora um calor agradável, confortável, aconchegante, começando na ponta dos dedos, dos pés e das mãos. É um calor agradável, confortável, aconchegante. Se você conseguir imaginar isso bem, se você não conseguir não tem problema nenhum, é um treinamento que nós estamos fazendo. E esse calor sobe pelas pernas, joelhos, coxa, Quadril, abdômen, tronco, pescoço, cabeça, costas. Respire fundo, calmamente, tranquilamente. Seu coração bate tranquilo e forte. Seu coração bate tranquilo e forte. Agora imagine um calor agradável, confortável, aconchegante, começando no meio do seu abdômen. É um calor gostoso, agradável, confortável. Sua mente está a mil por hora, pensando em muitas coisas. Apenas observe os pensamentos, sem crítica, sem censura, sem julgamento. Imagine que esse calor irradia pelo seu quadril, pelo seu tronco, pernas, canela, joelho, pés, Pescoço, braços, mãos, cabeça, costas. Respire fundo, você está cada vez mais relaxado. Cada vez que você respira, aqui e expira agora, você está dez vezes mais relaxado. Se for possível, esse profundo relaxamento. E agora você vai começar a prestar atenção no ruído que está ao seu redor. O barulho de um carro que passou, ou de uma música que foi ouvida e alguém passou na rua falando alguma coisa, ou dentro da sua casa alguém fez algum comentário, caiu algum copo, ou um barulho até da sua barriga roncando. Você vai começar a prestar atenção nesses ruídos externos. Ou seja, o foco da nossa atenção agora são os ruídos externos. Uma cadeira arranjeu, um ônibus passou perto, você ouviu alguém falar alguma coisa lá fora. Nós vamos fazer dois movimentos. Você vai prestar atenção nesses ruídos externos e você vai voltar a sua atenção para a sua respiração. Então agora, busque foco na respiração, na entrada de ar e na saída de ar. Tente focar na entrada de ar e na saída de ar. Inspira fundo, solta. Inspira fundo, solta. Se a cabeça está a mil por hora, não tem problema nenhum, você está pensando em muitas coisas, faz parte da meditação a mente devagar, mesmo os bons budistas, a respiração devaga, a mente devaga. O nosso exercício é voltar o foco para o aqui e o agora. Novamente, volte a prestar atenção nos ruídos externos. O rio da rua, um carro que passou, alguém que falou alguma coisa longe de você, você ouviu, uma cadeira que rangeu, ou um papel que caiu, alguém rasgou um papel perto de você, ou agora o som ambiente em que você estava, uma música tocou. Preste atenção nesses sons. Inspira fundo, solta o ar. Inspira fundo, solta o ar. E agora volte a sua atenção para a sua respiração. O mundo lá fora está acontecendo e você está agora com foco na sua respiração, na entrada de ar e na saída de ar. Entrada de ar e saída de ar. Inspira fundo, solta o ar. Inspira fundo, solta o ar. Uma última vez, você vai voltar a sua atenção para os ruídos externos. Preste atenção no carro que passou na rua, talvez uma lâmpada que está fazendo um barulho estranho, ou você que deixou cair algum instrumento, algum objeto, alguém na sua casa que, caminhando pela casa, ou um ruído da sua barriga roncando, ou uma cadeira rangendo, entre em contato, perceba esses ruídos ao seu redor. E veja se você fica incomodado ou não, quais as sensações estão vindo desses ruídos externos. Apenas observe e aceite o incômodo, o desconforto desses ruídos. E volta a inspirar e expirar e voltar o seu foco na respiração, na entrada de ar e na saída de ar. Entrada de ar e na saída de ar. Aqui e agora. Inspira aqui, expira agora. Inspira aqui, expira agora. Observe os pensamentos, sem censura, sem julgamento, sem crítica. Eu vou contar até três. E quando chegar no três, você está bem desperto para todas as atividades físicas e mentais. Um, dois, três. Abre os olhos. Isso, pessoal. Então, aqui fizemos a meditação dos ruídos. A meditação, ela resolve essa questão quando você treina o seu foco, você treina essa flexibilidade entre o olho, prestar atenção nos ruídos externos e voltar o seu foco para a respiração. Mais uma vez, meditação é treino. Então, eu preciso fazer todos os dias para você ver os seus resultados. E você pode fazer meditações de um minuto, três. E essa meditação do ruído, ela gradativamente você pode aumentar. E isso vai trazer muitos benefícios para você. Combinado? Assine o meu canal, gente. Clique no sininho, comente, compartilhe, dê um like. Clique no sininho para receber as notificações, ok? No Instagram, Coach Paulo Almeida e no Facebook, Paulo Antônio Almeida MS. Obrigado aí pela presença. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no direct, WhatsApp ou e-mail. Estão aí, esses dados estão nas minhas redes sociais. e-mail.